Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês iniciando um vídeo de inspeção em embalo, desta vez aqui carenagem spoiler do radiador Dafra Citicon 300i, produto usado com código inserido e venda no mercado livre, tá certo? O produto foi comprado pelo cliente Alisson e vamos começar a inspeção aqui, ele possui alguns arranhados raladinhos do lado, outro aqui, por trás está perfeito, não possui travas quebradas nem nada, o produto está coberto com plástico filme pvc para não sujar, não arranhar em estoque, junto dele acompanha um panfleto com endereço da loja física e endereços virtuais que a gente tem na internet, tá certo? Vamos seguindo com os vídeos de inspeção em embalo da Dafra Citicon 300i, Guarani Auto Peças.